Salve, salve galera, aqui é o Learner, e hoje meus amigos vou trazer um vídeo super interessante para vocês aí Mostrando que o Forza Horizon 5 foi parar no Egito Que parada é essa, Killer? Como é que esse negócio foi parar no Egito? Então vamos lá que vocês vão entender esse negócio aí Um cara fez uma pista do Cairo, mano, e é onde aparecem as pirâmides E tem duas pistas que vocês vão pirar, vão ficar muito doidos mesmo que dá pra jogar com os amigos de vocês A parada ficou sinistra, então acompanha e vem comigo, olha só que top Vocês vão vir aqui no Event Lab, projetos de evento Vamos entrar no primeiro aqui, Egito Parte 1 Cairo Código de compartilhamento é desse daqui se ele sumir aí das principais pistas do Forza Só lembrando que é 104-451-199, tá ali do lado da pista, né? Pode jogar solo em cooperação ou PVP, tá? Vamos lá pra primeira pista, já peguei uma Ferrari, né mano? Porque, ô, tamo no Egito, né mano? Tem que andar igual o Sheik, né? Então vamos lá, reparem nos detalhes dessa pista, galera Vocês vão ficar abismados com isso aqui, tá? Mano, olha a cidade que o cara fez, tem a cidade do Cairo aqui, velho Não, até vão dar mais na boa, pra vocês sentirem a pegada parada aqui, mano Olha só Vez do céu, o cara desenvolveu uma cidade dando força, mano Olha que bagulho louco Olha, eu nem tinha visto isso aqui, mano Tem mais essa quebrada pra cá, ó Aqui é só uma pracinha, meu irmão Não, vocês vão ver ali pra frente como que é o nível da parada, mano Olha aí, ó Simbolozão do Egito, né? Não sei o que significa esse olho aí, mas é o símbolo do Egito lá, né? Não, olha isso aqui, mano Cara do céu Sinistro, tá ligado? Olha as pirâmide lá Meu animal E essa é só a primeira parte, tá, mano? A gente tá aqui, ó Tá vendo, ó Olha, cara, nem parece que é o mapa do Forza, né, mano? Você tá doido? Não, o cara literalmente transformou tudo aqui, tá? E a pista é bem legal Uma pista bem rápida, tá? Pega bastante grip No solo Aqui dá pra você meter um esporte bem legal aqui, mano Com os carros Dá pra jogar com os carros bem canhão aí E é uma pista, cara, que vai ficar muito massa Que você tá jogando, né? Nela com carros, tá, super esportivo, mano Você tá no Egito, né, mano? Tem que dar uma de shake, né? Eu achei bem legal Bem divertida essa pista aqui, mano Olha, gente Mais umas quebradas ali, hein, gente E, cara, é legal jogar em equipe Essa pista aqui, tá? Eles vão se divertir bastante mesmo Agora não sei como os caras fazem Esses prédios aí, né, mano? Deve fazer no PC, né? Porque no console Não tem como fazer esse negócio aqui, não, cara Olha, mano Braco trampo pra fazer isso aqui Vocês vão ficar de cara agora Com a próxima pista aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos embora Agora a gente vai pra pista Onde a gente vai atravessar, tá? As pirâmides do Egito aqui Vambora Depois de entrar em Evento Lab de novo Agora vocês vão vir aqui E vão procurar aqui, ó Egito Parte 2 Pirâmides of Jesus Código de compartilhamento dela é 870-810-144 Então vamos lá Vocês vão pirar nessa daqui agora, mano Olha só que bagulho doido Se liga Olha isso, cara Mano, é absurdo Não, vocês vão ficar de cara Eu nem joguei tudo Porque eu quero fazer a primeira mão Com vocês aqui, tá? Eu fui só até a metade da pista Mas vocês vão Vocês vão ficar espantados Assim, mano Cara, é isso Olha isso, velho Nós estamos no Egito, mano Cara, é muito foda Essa pista aqui Eu achei mais louca do Forza Que eu joguei, cara Com as aqui Ai, ai, ai Quase passei o negócio E olha só, mano Não tem mais pra onde ir Aqui, olha Olha Nossa Cara, a gente entra Ai, meu Deus do céu A gente entra dentro Da pirâmide, mano Cara, você tava falando É dentro da pirâmide, velho Insano isso aqui, mano Olha Rapaz Vai aparecer uma múmia aqui Ai, meu Deus Cara É uma experiência, assim Extraordinária, mano Nossa Eu Fiquei de cara Quando vi isso aqui, velho E eu tô pegando Em primeira mão Praticamente a pista com vocês Sabe? Porque eu só entrei Dentro dessa pirâmide E aqui Depois eu não vi mais a pista Olha Olha, mano Olha, tem um sarcófago aqui, velho Olha isso Nossa Nossa, caramba Olha, tem um sarcófago aqui, velho Rapaz do céu Será que nós vamos encontrar pra frente, hein? O louco Cara, que top Não, muito louco Olha isso, cara Olha Olha Daqui a pouco Daqui a pouco vai aparecer o Imhotep, hein? O filme da múmia, velho Olha Vamos entrar nisso aqui também Oh Cara, que foda Olha isso, cara Não É uma imersão Isso aqui Que vocês vão ficar de cara Deve ser massa Correr com os amigos Isso aqui, mano Olha, cara Caraca Ai, ai, ai Cai na armadilha Nossa Trepe, cara E agora Tem que passar no gás Tem que passar no gás aqui, hein? Será que eu vejo o lado certo? Será que eu vejo os meus pneus aqui, né? Tô louco Virou Indiana Jones a parada aqui agora Pitfall, cara Esses carrinhos lá Eu tenho que cuidar Vamos Para um lado A fácil Cara, embaçado Esse trajeto Olha aqui, mano Tem alguma coisa aqui, velho Vamos dar uma olhada ali Cara, que louco Isso aqui, mano Um pouco parece o Kratos Aqui já Olha lá Em cima Eu achei que Parecia uns Caras Sei lá, mano Parecia uns Sei lá Uns caras De casulo Tá ligado Olha lá, mano Esfinge lá também Olha lá Atrás Aparece A cidade do Cairo Ainda, hein Cara Que perfeita Essa pista, mano Pô Dá pra ir mais Pra quebrar Será que tem Pra lá Será que dá ruim Se não for pra lá Vamos tentar entrar Na cidade Tem outras pirâmides Aqui, mano Vamos dar um rolê Primeiro Pra cá Vamos ver se dá Pra ir Nossa Cara Que tira Ah, aqui já é Meio empanhado Vamos vir pra cá Que não Já perde Encanto É só um cenário Será que dá pra escalar A pirâmide Não dá pra escalar Aqui Mas não vai subir Sobe, não A gente dá pra ir Na cidade Acho que dá boa Ah, mas aqui Ele só botou O cenário Tá ligado Só pra Pra dizer Que tem a cidade Ficou muito louco Achei Ficou foda Já estamos aqui No avatar No futuro Ai meu Deus Ai Fiquei bugado Vai, vai, vai Sai Reposicionei Aqui Bom, olha só Os prédios aleatórios Tem mais coisa Tem mais coisa pra cá Não Não, cara Botou pra torar Ai, mano Olha ai Tirar o chapéu Mesmo Ficou muito foda Galera Muito foda Então é isso ai Meu povo Essa daí Foi a pista Do Egito Tá Se você curtiu Esse vídeo Não esquece Deixar nos comentários Que você achou Deixa o like Segue o canal Pra não perder Mais nenhum conteúdo Da hora Como esse Pra vocês verem Mais coisas Cranhas Ou bizarras Que tem dentro Do Forza Horizon 5 Conseguimos trazer ele Aqui para o Egito Tamo junto Galera Um grande abraço Do Killer E até mais Vos manos Valeu